Música Seja bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus Quero mandar um abraço desde já muito especial para o pastor Samuel Câmara Que é o pastor apresentador titular desse programa No programa de hoje você vai conferir Conferência de Discipulado e Liderança Novo módulo Turma Especial de Teologia Aniversário do pastor Asafi da IDPB Aniversário do pastor Jonatas Câmara E como sempre nós vamos louvar ao Senhor a partir de agora com o hino da Arpa Cristã Música Aleluia Música Jesus sim vem do céu em glória ele vem Egoa nova pelo mundo além Oh esperança que a sua igreja tem da glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida Oh rei dos seres vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Nossa esperança é sua vida Oh rei dos seres vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Jesus ainda Jesus sim vem do céu em glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida Nossa esperança é sua vida O rei dos seres vem nos buscar Nós aguardamos Jesus em glória a Deus Jesus em glória a Deus Jesus sim vem do céu em glória a Deus aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os passos do astuto usurpador Vai glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã, ai, ai Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã, ai, ai Jesus sim vem completamente restaurar O mundo que se arruna sem parar Se todas as coisas vêm depressa Transformar vai glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã, ai, ai, ai Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Nossa esperança é sua vinda Amém a luz da manhã, ai, 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 ai,iiii Jesus se vem e sempre em terra adoração Varemos nós ao rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação Da glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos ex vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veia a luz da manhã Nossa esperança é sua vinda O rei dos ex vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veia a luz da manhã Tudo que tem fôlego, louve ao nome do Senhor Exaltado, glorificado e bendito seja o nome de Jesus Hino da Arpa Cristã, como sempre, marcando presença aqui No programa Voz da Assembleia de Deus Porque nós somos assembleanos E louvamos ao Senhor com o hino da Arpa Cristã Hinos inspirados por Deus Hinos centenários como é a nossa Assembleia de Deus No Brasil Em especial lá em Belém do Pará Nossa igreja mãe A qual quero mandar um abraço E a parte do Senhor especial para todos vocês Em Belém do Pará E nesse momento você vai conferir uma matéria abençoada Sobre uma conferência que aconteceu aqui em Manaus Em todas as regiões e igrejas Da Assembleia de Deus Que são mais de mil congregações Conferência de liderança e discipulado Você vai acompanhar agora aqui no seu Voz da Assembleia de Deus Fidelidade e excelência no discipulado Esse foi o tema da conferência de discipulado e liderança da IADAM Áreas 106 e 5, região sul de Manaus Lideradas pelo pastor Abdias Paiva Realizado na congregação Canaã O objetivo da conferência é despertar nos líderes a vocação de ensinar de forma sobre-excelente E incentivou com fortes mensagens Logo, a presença do Senhor encheu toda a casa E até mesmo quem veio de outro estado Foi impactado pelo vento do Espírito Santo Estou muito feliz de estar aqui Recebendo essa porção do Espírito Santo Esse mover gostoso Porque está tão gostoso que a gente nem quer sair daqui E eu estou indo para o meu estado, sabe? É como a pastora Ana disse, né? Uma injeção injetada na veia Para levar a palavra de Deus e cumprir o índice de Jesus A presidência da Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Amazonas Representada pela primeira dama da igreja, a pastora Ana Lúcia Câmara Foi responsável pela pregação que fechou o evento Com o tema Vivendo a Excelência no Discipulado E destacou a importância da conferência Que veio como um despertar de Deus Em Efésios capítulo 1 Também fala que ele com o seu poder Traz sobre nós a sobre-excelência A sobre-excelência do seu poder Para que nós possamos cumprir a vocação Na qual ele nos colocou, nos chamou Que é pregar o Evangelho Que é expandir o reino dele Foi o mover da sobre-excelência Os ministros do Senhor, os pastores, todos Cada um falou de uma parte da consolidação de vidas Do ganhar, do consolidar, do treinar e do enviar De forma plena, né? Para o Senhor Como o Senhor quer e Ele nos ensina em sua palavra Então nós estamos aqui para aprender E aprendemos muito de Deus aqui pelo Espírito Santo O ensino foi tão bom Que no final todos se renderam ao Espírito Santo Muitos choravam como crianças Outros não conseguiam ficar de pé Diante da glória do Senhor E até mesmo perderam a noção do tempo A conferência terminou Mas o desejo de permanecer na casa de Deus Era soberano A conferência terminou Mas o povo continua invocando o nome do Senhor Nós louvamos a Deus E o que podemos dizer Obrigado Deus Obrigado Senhor Obrigado Jesus Obrigado ao anjo da igreja Ao nosso pastor Jonatas Câmara Por esta visão tão linda Tão preciosa Que é capaz de reunir Um exército de líderes Com um propósito Honrar ao Senhor Deus E restaurar a força e o vigor Para uma grande conquista Deus abençoe Muito obrigado Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Ganhando Consolidando Treinando E enviando Glória a Deus Por esta conferência abençoada De discipulado e liderança Que a nossa Iadã Tem realizado aqui na cidade de Manaus É a Assembleia de Deus Equipando Preparando os líderes E os obreiros Para ganhar almas Para consolidar Treinar E enviar Com certeza Essas pessoas vão ser poderosamente Abençoadas E usadas Pelas mãos Do Senhor Que Deus abençoe Todos os pastores E todas as áreas Da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Aqui no Estado Do Amazonas E nesse momento Você vai conferir também Uma equipe Na verdade É um grupo de pastores Que resolveram fazer aí Uma aula especial Na verdade É uma faculdade Semipresencial Aqui da nossa Boas Novas É uma equipe de pastores Um grupo de pastores De obreiros Tanto aqui da cidade Como do interior do Estado Que de dois em dois meses Vem para a capital Para aprender mais Sobre a Palavra de Deus Essa turma especial De teologia Você vai acompanhar agora Como é que acontece Aqui na cidade de Manaus Aqui no seu voz Da Assembleia de Deus A turma especial Do curso de teologia Da faculdade Boas Novas Chega ao quarto módulo A turma É composta por pastores Coordenadores Do interior do Estado E também Pastores da capital Aqui não tem distância Ou idade Que impeça esses pastores De alcançar O tão sonhado diploma O pastor Ademar Cordeiro Coordenador da IEDAM Em Caapiranga Tem 65 anos de idade E está disposto A realizar mais este sonho E considerando que já estamos Aqui no sexto período Isso pra mim é um sonho A gente Pela idade que já tenho 65 anos Vou fazer agora em abril Então Eu considero pra mim Muito significativo E por sinal Muito edificante Pastores de outros municípios Relataram também O que o curso de teologia Tem acrescentado Em seus ministérios Nós estamos Tendo um conhecimento Que a gente já tinha Bíblicamente Mas quando se trata De estudar hebraico Como estamos estudando Isso vai nos trazendo Conhecimento específico Pra gente Quanto líder Quanto pastor Que tem que crescer O conhecimento Pra lidar Com a situação do momento Pessoas com várias faculdades Dentro da igreja Pra mim Tem sido coisa Extraordinária Primeiro Eu quero agradecer A Deus Pastor Jonatas Câmara Que tem sido Estimulador Que tem nos orientado Que tem Ajudado de toda forma Pra nós participarmos Aqui do curso E estou feliz Da vida Porque isso Tem me enriquecido Muito Tem sido muito Bom pra mim Pra minha família E pra igreja Que eu sou pastor Isso tem sido fundamental O conhecimento Louvo a Deus Pela pessoa Do nosso pastor Pastor Jonatas Câmara Que entende isso Que entende Que nossos pastores Precidem de qualificação Quantos são aqueles ministérios Que qualificam É claro Seus pastores Para poder depois enviá-los E é claro Que a intenção Da nossa igreja É exatamente essa De qualificar Isso com certeza Vai ser um benefício Muito grande Pra nossa igreja Para os fiéis Que recebem o ensino E recebem a pregação Da palavra Mas não para por aí A Faculdade Boas Novas Neste início de ano Abriu a segunda turma Especial de Teologia Que dessa vez Recebe alunos De outros estados E também De diversas Denominações evangélicas E está sendo Muito gratificante Estar aqui Na Faculdade Boas Novas Aprendendo Com esse povo Maravilhoso Aqui de Manaus Nós temos Pastores De outras igrejas E de outros estados Do Espírito Santo Rio Grande do Sul Do Pará Até lembrando aí Até convidando Os nossos pastores Do estado do Pará Pastor Samuel Tem cobrado a gente A participação do Pará Mas nós temos gente Do Pará E de outras igrejas Igreja Batista Que são pastores Que estão conosco Aqui também Isso nos alegra Porque a Faculdade Boas Novas Não é só Da Assembleia de Deus Ela é Do reino Do povo Essa é a visão Do nosso Pastor Jônatas Faculdade Boas Novas Onde o conhecimento Traz liberdade Parabéns a todos os pastores Coordenadores Pastores de área Pastor evangelista Que participa desse módulo Abençoado aí Da nossa Faculdade Boas Novas Semipresencial É benção de Deus Para a vida de vocês Vocês que viajaram De volta para os seus municípios Foram preparados Para ensinar o povo de Deus E defender também A nossa fé em Cristo Jesus Deus abençoe vocês Em nome do Senhor E neste momento Você vai conferir O aniversário abençoado Onde o Pastor Jônatas Câmara Participou Aniversário do Pastor Asaf Que é da IDPB Foi uma linda festa E com certeza Você vai conferir agora No Vale Assembleia de Deus Com a participação Do Pastor Jônatas Câmara Pastor Asafi Pessoa 60 anos de vida 37 de feliz matrimônio 40 anos À frente da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil De educandos E 30 anos De ministério pastoral O resultado É de um homem Que desde sua juventude Tem dedicado a sua vida Ao trabalho do Senhor Estou agradecendo A RBN Que está aqui Me prestigiando Eu também faço parte Dessa história No começo Nós estivemos juntos Com o Pastor Samuel Câmara Nesse grande desafio E também estou muito honrado Com a presença Do Pastor Jônatas Câmara Que é o presidente Da Convenção Da Assembleia de Deus Então que Deus abençoe Grandemente vocês E abençoe esse ministério É uma alegria Vê-los todos aqui Deus abençoe, tá? Em uma linda festa De ação de graças Estiveram presentes Filhos Amigos E autoridades civis E eclesiáticas Assim como o presidente Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Pastor Jônatas Câmara Que esteve acompanhado De sua esposa Pastora Ana Lúcia Câmara Queremos felicitar o pastor A sua esposa Pastora Adilene E seus filhos E essa família linda E maravilhosa Pelos 30 anos De ministério 40 anos De igreja 60 anos De vida E 37 anos De casamento Então que Deus abençoe O pastor Aza E essa igreja Maravilhosa Aí é Adan Assim é Adan Boas Novas O tempo Adan E a família Câmara Também Se solidariza Por esse momento Deus abençoe Nós queremos desejar Que Deus continue Abençoando o pastor Aza Sua esposa Sua família A igreja evangélica De Deus Pentecostal do Brasil Que Deus continue Abençoando Que cada vez mais O povo de Deus Possa continuar crescendo Na cidade de Manaus O preletor da noite Foi o pastor Francisco Montefusco Presidente nacional Da IDPB no Brasil Ninguém despreze A sua mocidade Pastor Aza Não desprezou A sua mocidade Ele sabia Que existia Uma semente Poderosa Na sua geração Pastor Monaco Homem de Deus Fundador Poderoso Homem simples Mas Uma autoridade espiritual Muito forte Pastor Aza Veio exatamente Desta semente Não poderia ser Diferente A sua vida Porque já existia Um vínculo Muito poderoso Uma aliança Muito poderosa Com o ministério Um culto repleto De surpresas E grandes emoções Em que das mãos Dos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara O pastor Aza Fiz sua esposa Edilene Pessoa Receberam uma placa Da Câmara Municipal De Manaus Em homenagem A vida E o trabalho Ministerial Desenvolvido Na capital Pentecostal Do Brasil E falando em aniversário A nossa Iadam Também aí Comemorou o aniversário Do nosso pastor Presidente Pastor Jonatas Câmara O apóstolo Do amor Esse homem de Deus Que tem sido muito importante Para o crescimento Da igreja Aqui no Amazonas Vamos conferir essa matéria Porque com certeza Você vai ser edificado E abençoado E também bater palmas Aí para o nosso pastor Presidente Confira agora Embora os festejos Tenham começado No início da semana É claro que a quarta-feira 24 de fevereiro Da tesata Do aniversário Do pastor Jonatas Câmara Não poderia passar em branco O dia iniciou Cheio de surpresas A começar pelo programa Voz da Assembleia de Deus Que ganhou Co-apresentadores especiais A esposa Pastor Ana Lúcia O filho mais novo Do casal Túlio Neto E a Nora Valéria No dia do aniversário O pastor Jonatas Câmara Apresentou O nosso devocional diário Ao lado de sua família Parabenizar E agradecer a Deus Por esse dia tão especial Do aniversário Do meu querido Esposo E agradecer A toda a igreja A agradecer A todos os irmãos Que tem honrado A Deus Parabenizando E trazendo Presente Com tanta alegria Então isso Agrada o coração De Deus E também nós Ficamos muito felizes Muito obrigada É Tenho que agradecer Só Meu pai E meu pastor Todos os dias Sempre Feito presente Na nossa vida Em todos os momentos Quero te agradecer Pai Te amo muito Deus te abençoe Muito, muito, muito Bom, quero agradecer Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor São presente de Deus Na minha família Eu só tenho a agradecer Agradecer pelo carinho Pelo cuidado Dizer que eu amo vocês E amo o Senhor Deus abençoe O programa contou ainda Com alguns convidados Especiais Como Vereadora Mauri Colares A contadora Da Fundação Boas Novas Maria da Paz E o pastor Da área 32 Paulo Farias Apresentador Do programa Liberdade Atrás das Grades Da Rádio Boas Novas A produção Do programa Preparou Várias surpresas Como matérias Especiais E muitas Homenagens Ao final Do programa O momento Dos comes E bebes O coquetel Oferecido Pela emissora Na pessoa Do seu diretor Geral Pastor Tiago Câmara Teve direito A bolo Personalizado E até Um bolo Artesanal No formato De um leão Presente De uma telespectadora Cada detalhe Planejado E executado Com muito carinho Para homenagear E demonstrar Todo o nosso amor Pela vida Do nosso pastor Quero agradecer A Deus Agradecer A minha igreja A igreja Evangelica Assembleia Deu no Amazonas E a Dan Agradecer A C.A.D.A. Convenção Estadual Da Assembleia Deu no Amazonas E a nossa Rede Boas Novas A Fundação Boas Novas A nossa Rede Boas Novas Na pessoa Do pastor Tiago Câmara E de toda Essa equipe Maravilhosa De gerentes De funcionários De pessoas Que servem A Boas Novas Então Muito agradecido E agradeço Também aos patrocinadores Do programa Voz da Assembleia De Deus E a todos Os que cooperam Apresentando Outros programas Que dão preferência A Rede Boas Novas Que homenagearam O nosso aniversário Então Muito obrigado Deus abençoe Estou feliz Isso tudo nos renova Cada dia mais Se não houvesse nada disso A força do Senhor Não seria suficiente Mas a força do Senhor E com todo esse reconhecimento Nos anima Nos fortalece Nos renova Para servir cada dia A melhor igreja A convenção A Fundação Boas Novas A Rede Boas Novas E ao Voz da Assembleia De Deus também Obrigado Lia Deus abençoe a todos No nome de Jesus Essa alegria É uma dança De celebração Ao momento Diga Jesus Eu também Como é Jesus Essa alegria Nós aqui do Voz da Assembleia De Deus Queremos parabenizar O nosso pastor Jônatas Merece todas as bênçãos Deste mundo Todas as bênçãos De Deus Pelo pastor De excelência Que o Senhor Tem sido Para nós Aqui do Amazonas E de todo o Brasil E lógico Em muitos países do mundo Onde o Senhor Preside também A igreja Do Senhor Jesus Parabéns pastor E eu quero mandar Esse parabéns Em nome do nosso pastor Que é o titular Desse programa Pastor Samuel Câmara Deus abençoe o Senhor Pastor Jônatas Em nome de Jesus E falando no pastor Jônatas Vamos ouvir Uma linda mensagem Que Deus colocou No seu coração E com certeza Você vai ser abençoado Através Dessa mensagem Confira agora Em nome do Senhor Jesus Então não há quem vença Satanás Com seu próprio argumento Com a sua vida Só com a palavra de Deus O próprio Jesus Ele não ousou dizer Eu sou o Filho de Deus Filho do homem Para vencer Satanás Ele disse Está escrito Está escrito E está escrito Quantos creem no poder Da palavra de Deus Glorifica a Deus Pela palavra E o Deus da palavra Então leia a Bíblia Meu irmão Casamentos que estão Com dificuldade Leia a Bíblia A palavra de Deus Outra coisa que eu quero Eu quero recomendar Antes da Santa Ceia É a preparação diária Do cristão Diga comigo assim Preparação diária Do cristão Primeiro Tirando uma hora por dia A primícia do dia Logo na madrugada Cedo Algo que custe preço Para poder buscar ao Senhor A pessoa e Deus É só eu e Deus É você e Deus Não é os cônjuges e Deus Cônjuges é outro momento Segundo momento Tire uma segunda hora Preferência antes de dormir Para deixar Do primeira hora do dia Para ser individual E você Antes de dormir Lá na cama No leito imaculado Lá no quarto de vocês Tire para poder fazer O devocional conjugal Ler a Bíblia Orar junto Orar pelo casal Orar pelos filhos Orar pela família Orar pelos parentes Orar pela igreja Orar pela nação Mas sobretudo Pela vida conjugal Ler a Bíblia Aplicando a vida conjugal Para superar as crises conjugais Porque Satanás Está atacando muitas famílias As famílias não estão sabendo Muitas delas Não vou dizer a maioria Mas muitas delas Não sabem como Se safar Como vencer E a vitória Está na palavra de Deus No poder da palavra de Deus Meus amados irmãos A terceira coisa Que nós recomendamos Tire uma hora por dia também Para poder reunir Todos os filhos Que moram na mesma casa Para uma vez por dia Fazer o devocional familiar Fazer a mesma coisa E uma outra recomendação Que Deus tem orientado Uma vez por mês Pelo menos Reunir Na casa dos parentes Que moram na mesma comunidade Na mesma cidade Para poder buscar a Deus E abençoar a vida Dos parentes também E se possível Quando fizer isso Pega a rede A internet O whatsapp Essas redes sociais E integra os parentes Que estão em outros estados No interior do estado Em outras nações E traz para junto E ali edifica Quem está longe Quebra aquela solidão Com a palavra de Deus Edificando Então se nós fizermos Devocional pessoal Devocional conjugal Devocional familiar Quem mora Da parentela No mesmo local E em todos os lugares Quantos aqui Que Deus vai salvar Jesus vai abençoar E fortalecer O lar e a família Diga para o teu irmão Que está ao teu lado Deus vai fortalecer Irmão O teu lar e a tua família No nome do Senhor Jesus E o que que a gente faz Disso aqui Essa aqui já é a mensagem De hoje O que que a gente faz Primeiro O devocional A gente deve ler A palavra de Deus Cinco capítulos da Bíblia Agora a gente lê Cinco capítulos da Bíblia Para ter conhecimento E entendimento da palavra Cultura bíblica Mas não significa dizer Que ler a Bíblia Uma vez por ano Vai mudar o prosseguimento Que é o que muda O comportamento Que transforma a pessoa Para se transformar É ela guardar A palavra de Deus No coração Então é impossível A pessoa Por mais vezes Que leia Memorizar E guardar toda a Bíblia De uma vez só No coração Então a recomendação É tomar cápsulas da Bíblia Ou seja É dragias da Bíblia É versículos pequenos da Bíblia Que se apliquem A aspectos da vida da gente Pessoa que tem dificuldade de amar Lê sobre o amor Pessoa que está enrolada financeiramente Lê sobre controle financeiro Pessoa que está muito voltada Para odiar Lê sobre essa questão do ódio Pessoa Então quantos estão entendendo isso aqui Dê glória a Deus Irmãos Sobre o poder da palavra Então memorizar a palavra E aplicar no dia a dia da vida Está no volante do carro Onde estiver Vai recitando a palavra Vai mencionando a palavra Vai Não discute com ninguém Mas menciona a palavra E se vê que a palavra Vai insultar a pessoa E causar uma briga Mencione o espírito Porque o poder da palavra Não está só em colocá-la para fora Mas está em viver a palavra de Deus Glória ao nome do Senhor Aqui está o poder da palavra de Deus Glória a Deus Por essa mensagem poderosa Transmitida aí pelo nosso pastor Presidente da Iadance Adan Pastor Jonatas Câmara Como sempre né Você aqui no programa A voz da Assembleia de Deus Você é edificado Você é abençoado Você é alcançado Pela palavra do Senhor Eu creio que Deus entrou no seu coração Através dessa palavra A presença do Senhor Também entrou no seu lar Através dessa linda mensagem Nós chegamos no final De mais um programa A voz da Assembleia de Deus Quero agradecer pela sua audiência Pela sua companhia E convidar você Para se tornar um semeador Da nossa Boas Novas Um abraço Ao pastor Samuel Câmara Um beijo no coração Deus abençoe E até o próximo programa Em nome de Jesus Boas Novas